Fala, rapaziada! Boa terça-feira, ó! Chegada de peixe no mundo dos discos. Corre que falta pouco, hein, galera? Já vou dando logo os avisos, o dia 23 já está encerrando. Teve recessozinho de final de ano, depois volta só em janeiro. Então, fica na atividade, vem olhando as chegadas, ó. Planta é muita coisa, tem muita planta na loja. Então, fica na atividade, olha as plantas de sábado, que a maioria delas ainda tem. E peixe! Ó, mocinha, grande, olha o tamanho, ó. Acho que nem moça é mais. Mocinha, grande. Acabou de chegar. Ó, isso aqui estava separado pra mim lá no amigo, que é fornecedor. Isso é uma reserva especial, ó. Duas fêmeas de cacatóide e um triplo red. É, galera, isso é coisa fina, hein? Alga Eater, comedor de algas chinês. CAC. Isso aqui é um flower pro meu amigo Rodrigo Lima, lá do Recife. Olha, Rodrigo, teu peixe tá aqui, ó. Como é que tá indo? Botchamp, ioiô. Ramirez, Electric Blue, véu. Lindo. Galera, Ramirez, Electric Blue, tá? Show de bola. Bonito demais. Corre que tá bonito. Botcham azul. Molinésia Milk Pavão. Mediazinha. Não é aquela grandalhona, não. Mas tá bonito, tá bem colorido. Molinésia Milk Pavão. Camarão Fantasma. Camarão Fantasma. Dois sacais de Camarão Fantasma. Agora, ó. Não teve economia, pessoal. Dois sacos de foguinho. Tem a Tramandai. Então, o foguinho é bonito, resistente. Peixinho ótimo pra plantado. Vale muito a pena. Neocaridina. Redhill. Aquela vermelha e branca. Tá grandona. Grandona, grandona. Tem mais que parece ser caridina. Tão grande. Outra novidade, ó. Tetrapinguim Balão. Alô, Leandro. Tu que gosta desse peixe? Tetrapinguim Balão. Ih, aquele clássico, né? Espada Lira. Tá bonitinho. Eu achei que todo mundo conhece. Todo mundo já curtia a Espada Lira, né? Foi sucesso nos anos 80 e 90. Tá aí, ó pra vocês. Beleza? Então, tô aguardando vocês. Vem com o meu disco. Fui. Fala aí, rapaziada. Ó, novidade chegando na loja. Tá? Muita Coridora nova. Festival de Coridora. Ó, a Coridora. Coridora. Schwartz. Coridora Eveline. Coridora Albina. Aqui tem mistura. Tem Coridora Júlia. Tem Coridora Sodalis Green. Então, galera que curte Coridora, tá aí. Ó, Gardner e Golden. Grande, baixo, bonito. Gardner e Golden estão show. E olha o que chegou aqui pra fechar disco no final de ano. Disco Heckel Filhote, pessoal. Heckelzinho Filhote. Coisa linda. Pequenininho e bonito. Que barato, hein? Vai acompanhando aí que eu vou botar pra vocês. Beleza? Então, mais novidade pra vocês. Tô aguardando vocês aí, ó. Vamos aproveitar. Até dia 23 a gente vai estar funcionando. Depois encerrou. E até dia 23 todas aquelas promoções que eu falei estão valendo. Beleza? Então, abraço. Tô aguardando vocês. Fui. Soltar, galera. Tchau, galera.